Música Oiê meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertida Divertida Mega divertido Hoje estamos aqui com 300 rolos de papel higiênico E não gente, não tem ninguém que está sendo mal em casa não, tá tudo legal Mas o que vamos fazer com esses rolos? Vamos fazer uma casa Uhul! Então eu já estou aqui na sala Vamos montar uma casa de papel higiênico, vai ser super legal E eu estou aqui em cima e a gente está aqui se divertindo Cai o pezinho É, que bonitinho Tá, agora a produção, vocês podem me ajudar Não, eu vou demorar um ano E a gente já vai deixando o like e também se inscrever aqui no canal, tá bom? E também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade Então, vamos continuar Produção, me ajuda Não, não, não Não, não, não Jingombel, Jingombel Acabou o papel Não faz mal, não faz mal Viva com o jornal Olha gente, quanto papel Tem muito papel Que isso mãe, que descibilidade Olha isso Peraí, peraí, peraí Olha aqui, olha aqui, peraí Ai, eu tô voando Ai, eu tô voando Poxa, acabou com a minha graça Poxa, crush Bom, agora vamos tirar o plástico Eu dormi Bom, está muito calor aqui no Rio, galera Então, em vez de ter uma chuva de neve, eles fazem uma chuva de papel higiênico mesmo Caraca, acabou o papel Gente, é muito papel, não acabam Como vamos fazer o nosso... O nosso... esqueci o nome Projeto O projeto Como vai ser o projeto da nossa casa? Então, nós vamos fazer assim, uma torre assim, 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 com a porta no meio O que você acha? Tá, tá bom Então eu vou ser aquela pessoa que vai ficar dentro da casa primeiro Depois eu... Tem que entrar na casa, não? Não, eu vou ficar dentro da casa pra montar aqui, entendeu? E depois eu saio Gente, olha como está ficando Está ficando super legal A gente está colocando a maior daqui Na altura da minha cabeça pra eu poder entrar Pra ficar bem legal E aí a porta vai ser aqui E eu estou fazendo aqui a parte de trás já E ali, aqui, ainda tem muito papel fechado Eu acho que vai dar pra ficar bem grande a nossa casa, hein, Carol? Sim, também acho Vou abrir aqui mais um que a gente já está precisando E você faz bem grande porque eu vou querer entrar aí, hein? Ixi Estou muito linda E outra coisa, ela tem ventilação, né? Está cheio de buraquinhos ali, ó É, pra gente não passar nada Não morrer sufocada Dá até fazer uma janela depois? Iiii Vai ter janela Casa chique Vai ter ar-condicionado também, papai? Vamos a gente colocar ar-condicionado na fila É, mas vamos colocar ar-condicionado Botar um ventilador É Que aí derruba tudo Então, né? A casa, assim, vai ser os... A casa dos três porquinhos É Não vai ter telhado Não vai ter telhado Vai ter telhado Vai ter telhado Mas sim Como vai ter telhado? Como que vai ter telhado? Dá um jeito Tem que ter telhado Sem telhado Não Não, pera É... Na minha casa não tinha nada Não tinha teto Não tinha teto Não tinha nada Carol, você está sumindo, filha Eu estou Ó Cadê Carol? Aqui, 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 aqui Aaaaah Carol tá suada de tanto montar a casa dela Eu tô Minha casa? A gente podia dormir aí, né? Podia Dormimos na casa de... Então faz bem grande, hein? Ih, mãe Acho que não captou aqui, não A Carol agora vai tentar fazer janela aqui Vai tentar tirar quatro aqui pra fazer a janela Então vai, Carolina, sem cair Se cair Perdeu tudo Mas vai ter que fazer tudo de novo Tem que ver uma forma de não cair Tchan, 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 tchan Vai cair, vai cair, vai cair Claro que não, filha É, uma janelinha Não tá bom, não? Acho que tá bom, né, galera? Não, acho que dá pra tirar mais um Dá pra tirar mais um? Vamos mostrar mais um, filha Tá, esse aqui Não, aí vai cair tudo Acho que não dá mais, não Esse aqui dá pra tirar mais um? Esse aqui, ó Se der, é esse aqui É, não, pera, pera, pera Tá, tchan Mais qual? Eu acho que esse aqui, não Não Esse aqui não dá não, esse aqui? Esse? É Chegando aqui, não sei se eu tô pra cá Tá Aí, ficou, tá bom Tá bom Tá bom Aaaaaaah Oi Ai, dá pra tirar isso que você tá, que você tá encostado Ai Ai, com janela e tudo Gente, vocês tão pensando que não vai ter porta? Olha o que a gente fez aqui Emendamos vários papéis higiênicos e vamos colocar aqui É aqui? Uhum Será que vai cair? Não sei Tchan tchan Foi Ficou Agora ajeita ali Foi E agora O telhado Ah, sim O telhado Qual foi a ideia que vocês tiveram? Então É Segura aqui que eu vou botar o telhado pra você Vai filmando Oi, fala oi Oi Aqui, vamos botar o telhado O que que vai ser o telhado? Esta manta linda Cadê? Olha Uhum Gente Um, dois, três Uhum Uhum Gente, olha Vou puxar mais aqui, amor Que linda Grava Gente, olha que linda que ficou Olha pra cá, Carol Toca a campainha É Não, é a Tindom É o que? Tindom Dindom Pode entrar, seja bem-vinda Vê se você cabe aqui Oi É um pouco pequena, tá? Não repara na minha casa Um pouco quente a sua casa? Não é amiga Desculpa, eu tô Ai meu Deus Eu tô Eu tô providenciando Ai O ar condicionado Ai meu Deus Gente, isso aqui vai cair Eu tô providenciando ar condicionado Pode ficar tranquila Tá bom Você podia aumentar um pouquinho também o teto É, meu teto meio que tá com defeito também Olha, se fosse assim ficava melhor, amiga É meio que a chuva atrapalhou É o que? Chuveu aqui na sua casa? Chuveu, aí o teto ficou tipo Ai, peraí que me deu uma câimbra Amiga, tu vai destruir minha casa, amiga Amiga, não estica o pé Gente, a casa da Carol não pode nem esticar o pé Não pode Mas tá me dando uma câimbra, Carol Não pode esticar o pé, amiga Oh meu Deus Peraí, deixa eu me acomodar A minha casa cai E olha que eu tô aqui na janela, hein É, pode botar a cabeça na janela Eu não consigo me mexer Peraí, deixa eu ver Tá logo ali atrás Só virar um corpo Peraí, peraí Ai Gente Mãe Aqui a janela da Carol Mostra a janela, Carol Ai, que calor Tá entrando um ventinho bom aqui Ó, minha janela Não pode abrir um pouquinho mais essa janela, não? Pode, peraí, rapidinho Segura aí que eu vou abrir pra você Peraí, vamos tentar abrir a janela agora, gente Eu abro pra você É porque é estilo, entendeu? Ah Aqui, ó Dá pra tirar aqui, aqui Dá pra abrir Nossa, agora ventou Aqui dá pra tirar Não, não dá pra tirar Cuidado, cuidado Que isso vai te usar mais Quem foi Então, e aí, Carol? Assim, eu tirei três tijolos pra você Ah, mas assim, eu queria alguma coisa Você tem alguma coisa pra servir pra gente comer? Tenho Por quê? Peraí, peraí Peraí que eu vou... Gente, nessa casa uma coisa eu sei que não falta Papel higiênico Papel higiênico Aqui você pode ir no banheiro à vontade Que você não corre o risco de estar sem papel higiênico, não é isso? É, é Só falta no banheiro mesmo Sim, porque você sabe, né? Às vezes você vai na casa das pessoas Aí você vai no banheiro E cadê papel? Aí quando você olha assim pro lado Cadê o papel? E aí? Mó vergonha de pedir, né Carol? É Aqui não Aqui você vai no banheiro em qualquer cômodo Aí você já... Ou então... Eu vou te... Todos os meus convidados eu sempre dou a mesma coisa Que é a única coisa que você tem aqui pra comer É meio que sorvete de papel higiênico Gente, esse dedo tá caindo Ô chuva, produção Peraí que eu tenho uma produção em cima Produção Gente Sobe aí por aqui Tá derrubando a parede Essa parede acima de você tá caindo Meu Deus, tá desabando Calma Qual? Essa é a parede aí da Carol Não, porque em época de chuva você sabe como é que é, né? Ah, tudo desaba Tudo desaba, perigoso E agora? Eu tô sentindo aqui Ô amiga, ar condicionado a próxima vez que você me chamar pra sua casa, tá bom? Pode deixar É que dinheiro tá em falta Porque eu tô cozinhando aqui Dinheiro tá em falta Dinheiro tá em falta Dinheiro tá em falta Então, o que a gente pode fazer aqui dentro, amiga? Acho que a única coisa que a gente pode fazer aqui É mudar de lugar É mudar de lugar Vamos fazer? Vamos, peraí Então, vamos lá Você passa pra lá e eu passo pra cá Eu passo por trás ou você passa por trás? Hã? Melhor... Eu passo pela frente Não, pera Então, vamos tentar mudar de lugar Pera, eu passo por aqui Tá, mas não pode cair a casa Vamos lá Um, dois, três e... Ai meu Deus, eu não consigo Mãe, mãe, mãe Peraí pra mim Peraí, calma, calma Mãe, mãe Vai, 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 tá caindo um aqui Pera, pera, vai, vai Ai Carol, ganhou tudo Mãe, mãe, vai Peraí Peraí Calma, calma Mãe, mãe Vai, 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 tá caindo um aqui Pera, pera Vai, vai Ai Carol, ganhou tudo Peraí Olha como é que ela tá. Ai, todo o nosso trabalho. Foi-se embora. Ai, minha perna, ela tá insolida, minha mãe. Olha, só ficou esse pedacinho aqui. Então tá, amiga. Toma aqui sua casa, ó. Cadê minha casa? Carolina, sinto muito. Amiga! Você vai ter que me hospedar na sua casa. Oh, gente, caiu. Peraí, peraí. Vou te coroar, a rainha do papel higiênico. Gente, olha quanto papel higiênico e como ficou a nossa sala. O softbox ali jogado no chão. E a nossa sala tá assim, ó. Olha isso. Olha aqui a dona Carolina. Morrida. Então, depois dessa bagunça toda aqui em casa, aqui na minha sala. Agora, com certeza, a gente vai ficar mais ou menos uns 40 minutos aqui catando papel higiênico, né? Isso, é. E a gente encerra o vídeo. Isso. Bom, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos alegres. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. É a minha mochila.